O Velho Oeste, também conhecido como Faroeste, refere-se a um período e uma região histórica da história dos Estados Unidos, geralmente associada ao século XIX, embora tenha raízes que remontem ao final do século XVIII. Essa época foi marcada por expansão territorial, migração em massa e o estabelecimento de comunidades no oeste do país. A expansão para o oeste envolveu a exploração e colonização de territórios até então desconhecidos e habitados por várias tribos nativas americanas. Conforme os Estados Unidos se expandiam, ocorreram conflitos com as tribos indígenas locais, muitos dos quais foram forçados a deixar suas terras. Os cowboys se tornaram figuras proeminentes do Velho Oeste, responsáveis pelo cuidado e condução do gado em grandes rebanhos. O Velho Oeste ficou conhecido por sua violência e histórias de combates, duelos e tiroteios se tornaram populares na cultura popular. Descobertas de minas de ouro e prata atraíram. Milhares de pessoas para a região em busca de riqueza. Novas cidades surgiram ao longo das rotas de ferrovias e rotas de caravanas. O Velho Oeste também foi envolvido por mitos e estereótipos românticos, muitos deles perpetuados por filmes de faroeste. Hoje, o Velho Oeste continua a ser uma parte importante da cultura popular e histórica dos Estados Unidos, representando um período de grande transformação e aventura na história do país.